Carros 6 cilindros muito baratos e eu estou apenas informando, não estou recomendando nenhum desses carros São carros baratos de comprar, mas não baratos de manter, tem que ter café no bule e comprar um muito bem cuidado para dar certo Ô mega australiano com motor 3.8 V6, está aqui um carro que continua nos preços bem convidativos, não subiu tanto assim pós pandemia É um carro que ainda dá para comprar, claro que precisa ser comprado em muito, mas muito bom estado de conservação e que você tenha condição de manter O 3.6 que veio depois é mais forte e mais legal, mas esse aqui se você quer um carro V6, tração traseira, coisa e tal, já quebra galho Chrysler Stratus com motor 2.5 V6, aqui um carro mais fraco que o ômega anterior, mas que não faz tão feio assim perto dele Esse carro aqui é tração dianteira, não vai ter a diversão da tração traseira, mas é um carro muito confortável e difícil de manter Volkswagen Passat, tanto o Sedan quanto a Varent, não são aquelas compras recomendadas, mas que são carros legais? Ah, eles são E se você encontrar um desses com câmbio manual, meu amigo, vai ser um carro muito divertido E que tal andar de caminhonete com motor V6 se você consegue achar uma S10 em bom estado de conservação, aparentemente pelas fotos Pelo valor de R$33.000 com motor 4.3 V6, vai ver as fotos de posto? Vai, mas é divertida E se você curtiu Passat, mas você quer um carro com ainda mais refinamento no acabamento, aqui está ele, Audi A4 Esse aqui tem câmbio manual, um carro muito divertido e que parece bem cuidado pelas fotos E por apenas algumas moedinhas, esse Voyage CL com motor 1.8 AP todo transformado em Voyage Sport pode parar na tua garagem Esse carro tem banco recaro, volante 4 bolas, rodas orbitais, suspensão a ar legalizada E o ganhador ainda leva R$10.000 Esse carro tem frete grátis Quem comprar mais cotas leva R$1.000 e tem 3 cotas premiadas Participe, link no perfil Obrigado por assistir! Obrigado.